Descalcei camisa e aí eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina a gente a correr no quintal Vovó dizia cuidar do menino faz mal Mas na realidade tive que aprender Melhor alguns camisas pra não me envolver Naquela realidade que é um alívio É tão difícil morar nesse bem como aqui Descalcei camisa e aí eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina a gente a correr no quintal Vovó dizia cuidar do menino faz mal Mas na realidade tive que aprender Melhor alguns camisas pra não me envolver É tão difícil morar nesse bem como aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar jamais As coisas que aprendi no mundo Lutar pelos meus ideais e amar Ao próximo como a mim mesmo Render a esse meu desejo Descalcei camisa e aí eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina a gente a correr no quintal Vovó dizia cuidar do menino faz mal Mas a realidade a gente a correr no quintal Melhor alguns camisas pra não me envolver Naquela realidade que é um alívio Vovó dizia cuidar do menino faz mal É tão difícil morar Quero ouvir vocês aí E atendendo ao povo Lutar pelos meus ideais e amar Eu posso concordar nem ter Será esse meu desejo Será que trazer a paz Veja bem Eu sou mais raboça A nossa felicidade Porém tem que haver Muita complexidade Fica, fica, né, pequeno Oh, meu bem Por amor sou capaz De mudar meus conceitos Te pedir meu orgulho Assumir meus refitos Eu faço de tudo Pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar Escute, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Eu sou mais raboça nessa felicidade Porém tem que haver Porém tem que haver Muita complexidade Eu sou mais raboça nessa felicidade Fica, fica, né, pequeno Eu sou mais raboça 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 nessa felicidade Eu sou mais raboça nessa felicidade Onde a gente vai se encontrar Sentar pra conversar, mas eu te lembro De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que a fome pedia, colhia ao pote com sede de amar E tem um papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a guarda arrebenta, é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Dependo demais as varadas Vai chorar com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar E te empolgadir Eu sei que você sai com as amigas Dependendo demais as varadas Vai chorar, chorar, chorar Assim que você se acalmar Mas eu vou fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Vem te empolgadir Vem te empolgadir Onde a gente vai se encontrar Alô, Robigol Sentar pra conversar, mas ele Alô, Chinguinha De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que a fome pedia, colhia ao pote com sede de amar E tem um papo que você comenta Que tensão ótima, mas não vai ligar Sempre que a gole arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Dependendo demais as varadas Vai chorar com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Mas eu vou fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Alô, Bolim Quero voltar, eu não acho Pode até levar um tempo, mas eu vou relaxar E depois a tempestade tudo volta ao normal Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Eu volto de qualquer lugar Essa eu vou dedicar especialmente ao meu parceiro Evandro Alô, mana Essa é pra vocês Eu precisando de amor encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera é pra valer Deus A me chunda uma vez quando fez Você E depois que a gente se jurou Todo amor do mundo se acendeu Quando mais eu beijo Mas eu quero um beijo E dá o time de chegar E no teu avanço Você joga manso Quem sabe vê chutinho Chuva de arroz Vai eternizar Junas a dois Vai eternizar Grava até véu Vai eternizar O ouro e anel Vai eternizar Na alegria ou na distância É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Vai eternizar Vai eternizar Eu sei e eu Valor Valor Vamos junto Vai eternizar E vai eternizar Vai eternizar Você e eu Precisando de amor encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera é pra valer Deus apixou de uma vez quando fez você E depois que a gente se jurou Todo amor do mundo se assineu Vamos junto! Quando mais eu beijo Beijo E dá o time chegar Quando eu adonço, eu jogo adonço Quem sabe me ajudinho com a gente Chuva de arroz Jura dos adoros Pra bater vel, vai eternizar O ouro e anel, vai eternizar Na alegria ou na princesa, você e eu Na riqueza ou na pobreza, você e eu Na saúde ou na doença, você e eu Aí é só você e eu Na alegria ou na princesa, você e eu Na alegria ou na pobreza, você e eu Na saúde ou na doença, você e eu Mas é só você e eu Você e eu, você e eu Na alegria ou na pobreza, você e eu Na saúde ou na doença, você e eu Mas é só você e eu Quem gostou da mamorocinha, bate palma Aê, gente! Vamos chegar! Bem divulgadinho Pode chegar agora Não vai tocar É sempre bem chegada em qualquer pagode Nem acima da média O trem do filé Só chega no bode Dá sempre bem fumada de roupa Importando a vagabundo Moçanada e alaneia Se liga em segurança Das rabozeirinha Ela quer sumir Rainha da balada Adora a malucada É sempre bem chegada Em qualquer pagode É sempre bem fumada de roupa Importando a vagabundo Moçanada e alaneia Se liga em segurança Ela só vai Ela só vai Ela só vai se for de camarote Só vai se for de camarote Ela só vai se for de camarote Rainha da balada Adora a patucada Se liga em segurança Em qualquer pagode Nem acima da média O trem do filé Só chega no bode Dá sempre bem fumada de roupa O trem do maluco Importando a vagabundo Moçanada e alaneia La bebe Se liga em segurança Das rabozeirinha Ela quer sumir Ela só vai 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 se for de camarote Ela só vai se for de camarote Só vai se for de Night Shop Ela só vai se for de Night Shop Ela só vai se for de Night Shop Ela só vai se for de camarote Ela é uma vacinda Ela é turbinada Toda saliente Toda marombada Toda atraente Toda desenhada Ela é grata deliça, o xerati Ela é uma macena, ela é uma colpinada Toda saliente, toda marombana Toda atoente desenhada Ela é grata deliça, o xerati Ela é salva Ela é salva, ela é salva, ela é salva Alô fiti Ela é salva, ela é salva Alô fofô, tamo junto Ela é salva, ela é salva Gente fugativa Ela é salva, ela é salva Ela é salva, ela é salva Tem homem que não ama em mal De uma mulher gordinha Tem homem que perde a linha Alguma molhaçada Tem homem que só acha graça Da novinha E outro que só cia O bagulho as caçadas Tem homem que se apaixona Com mulher garante E tem carente Sem solteiro Sem as periguete E tem maluco Só tentando dar um peixe E tem pra se mudar Se é mulher pra gente Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós Ela tem os aptos que a gente gosta Ela tem os aptos que a gente quer Mas se você é bom Sangue bom Nunca deixou na cerula pé Tem homem que morrer Não tem vagabulado Você dá de agosto na linda española Alene de macrona Com o Teiro É de votar na polícia Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós Oh Queiroz, Oh Queiroz Traga essa mulher pra nós èm envision que a gente gosta É um amigo que só acha abraçado a malvinha É um amigo que sozinho, mano, quase cançado É um amigo que se apaixona com o moleque a gente Tem garim, sem solteiro, sem alpe de guerra E tem maluco, só tem teu tolpente E tem parceiro de traçado Oh, heróis, oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Alô, Lúcio Toledo Traga essa mulher pra nós Meu padrinho Escuta aí Ela tem os aptos que a gente gosta Ela tem os aptos que a gente quer Mas se acontece em mim, bom Sangue bom Nunca deixe o louço ou a pé Tem loira morena, tem bagamolado Você perde a gascolha da neguinha A lei de pagar na conta Ela fez Oh, heróis Oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Oh, heróis Traga essa mulher pra nós Oh, heróis Vamos lá, heróis Oh, heróis É isso aí Oh, heróis Essa é a balança juntinho Toda vez que eu desejo Me chama é você Me chama é você Toda vez que o meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto frio Alô, bolinha Acorrentado A saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Só vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar E vir pra te amar Vem cá Vou sair nunca mais da minha vida Toda vez que eu desejo Me chama é você Toda vez que o meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto frio E com a dor Acorrentado Toda vez que eu desejo Se é certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entrega o prazer Tô querendo contato Com o seu coração Me dá esse véu Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não regaça a nossa saída Batalho pra felicidade Com a eternidade Vem cá Só vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar E vir pra te amar Vem cá Vem cá Não regaça a nossa saída Trabalho pra felicidade Sem desilusão Vem cá Vem cá Não regaça a nossa saída Que eu te provar é de amor Quero poder te amar Olha o balanço 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 Como toda bola é de Belé A flauta de Altamiro é Violão anímpico Todo cavaquinho é de acerveto A voz é Roberto Fedeiro E é o meu compositor Lá, lá, lá Lone, lone, lala Uma joia rara Estou feliz na terra Lone, lone, lala Lone, lala Uma joia rara Juvenil, a fé é a lua Vai, Valdiá Junto com a Clementina E a Finiça, quem se É Paulinho da Viola Geni, homem assim, cartola Martinho, José, Figueira Coitinha, Tauarini Essa é a nossa escola Lone, lone, lala Uma joia rara Juvenil, a fé é a lua Lone, lone, lone Lone, lala Uma joia rara Alô, Lone, Garcia Juvenil, a fé é a lua Como toda bola é de filé A flauta de Altamiro é Violão anímpico Capaquia Jace mesmo Rapazes, Roberto Guerreiro Real me compositor Lale, lale, lala Lone, lone, lara Uma joia rara Juvenil, a fé é a lua Lone, lone Lone, lale, lala Uma joia rara Juvenil, a fé é a lua Vai Vardinha, junto com a Clementina E a Finesa, quem sim? É Paulinho da Viola Gemião Bessim Cartola Martinho José Figueira Quando ia tomar ajuda na palma da mão a gente aí Vem cantar juntinho com a gente, na palma da mão Jone, mone, lara Uma joia rara Jovelina, pérola Jone, mone, lara Uma joia rara Jovelina, pérola Doni, mone, mone, lara Uma joia rara Jovelina, pérola Doni, mone, 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 mone Jovelina, pérola Coisa linda Bem divulgadinho Isso é Grupo Alô Confraria Isso é noite especial Alô Corelho Quero mandar um abraço muito especial a esse cara Grande Corelho Meu amigo, parceiro De muito tempo, muita caminhada E não só Corelho, toda essa rapazada também Que tá junto nessa caminhada Rapaziada aqui, gente fina, gente boa Rapaziada do samba E que representa e que leva A nossa bandeira do samba gaúcho Vamos fazer uma homenagem ao Corelho então De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sega a vencer Se caminhar com muita fé Pois eu sou da felicidade que mereço De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sega a vencer Se caminhar com muita fé Pois eu sou da felicidade que merece Quem vem de lá Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem vem de lá Dá seus passos conforme as leis Mas deixe de lá Dignidade E lealdade Coisas que o pai ensinou Sem bom parceiro Sem bom parceiro Sem bom companheiro Coisas que o pai E esse dor Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Se eu te remate Eu tô com o amarelo Se eu me estiver com a noção de correr Tô demanado para o que vier Qual do que penso Tô com a quem do bem Sou guerreiro, guerreiro de fé Se eu me estiver com a noção de correr Tô com o amarelo Qual do que penso Tô com a quem doer Você quem é meu Se eu me estiver com a noção de correr Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Viver de lá Dar seus passos conforme às vezes Às vezes de lá Dignidade E realidade Pois acho que o Pai Vencedor Ser bom parceiro Ser bom banheiro Pois acho que o Pai Vencedor Eu mando a lança, rico ou mulher Nada ligado no meu proceder Sou de remate, eu gosto com a varé Se o bicho pega no sol de correr Tô demorando para o que vier Para o que vier Sou guerreiro, guerreiro de fé Se eu mando o meio, eu mando um pouquinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Duvido você de zentara e seguindo o caminho As flores que eu derramei a tal perigosa Que tive o cuidado danado com tantos esmeios Pra você pisar, sem se mastigar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai me guiar E quem há de tentar impedir Que a gente nasceu pra se amar E nos quatro quartos dessa casa Sinto a felicidade que chega E se tudo voltasse igual antigamente Vou poder retomar os caminhos da gente Se foi plano de Deus, essa nossa aldeia Vou fazendo a bocate do teu coração Duvido você de zentara e seguindo o caminho Das flores que eu derramei a tal perigosa Eu sou que tive o cuidado danado E vou dando os estrelos Pra você pisar, sem se mastigar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor de Deus, essa nossa aldeia Já é Vou fazendo a bondade do teu coração Pede o bugatinho Nessa cidade todo mundo é de hoje Homem, menina, mulher Homem, menina, 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 mulher Toda essa gente que vem a radiar Presente na água doce Presente na água salgada Toda a cidade é de hoje Seja tenente ou filho de pescado Homem importante desembargador Seja presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é de Oxo É de Oxo É de Oxo É de Oxo Eu vou navegar Eu vou navegar as ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é de Oxo Homem, menino, menina, mulher Aê Toda essa gente é dia no dia Aê Não faz extinção de cor E toda a cidade é de Oxo 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 Oba 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 Oba, 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 oba Oba, oba, oba Vem de Bugatti Confraria-me melhor Tive razão, posso falar Não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Vem pensar, nada do vento só dói Mas só me dá tranquilo, eu vou soar O clima é de partida Vou dar sequência na minha vida Hoje vou ver o que eu não estou E você sabe como é que é Que eu vou Mas poderia voltar quando você quiser O esquenta é bem melhor Tive razão, posso falar Não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Vem pensar, nada do vento só dói Mas só me dá tranquilo, eu vou soar O clima é de partida Vou dar sequência na minha vida Vou te bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderia voltar quando você quiser O esquenta é bem melhor O esquenta é bem melhor O balanço, no balanço, no balanço O clima vai até as quatro da manhã Vem de novo Alô, trica Tamo junto O Jorge vem de lá da capa doça Mondadei seu cavalo Dá mão a sua dança Vem enfrentando o povo do perigo Da favela do inimigo Vem trazendo a esperança Do Jorge, nosso povo brasileiro Ô fubá Quem ama esse guerreiro Não gosta de lutar Ah, ah, ah Reenfrentando o mundo A gão por dia Na sua companhia Gente chegará Olhando para o céu Eu sou capaz de ver Tome, Jorge Tome, cuidado Vergonhando, sem rodando Sempre com você Tome, Jorge Tome, cuidado Olhando para o céu Eu sou capaz de ver Tome, Jorge Tome, cuidado 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 Tome, Jorge Tome, cuidado Tome, cuidado Tome, cuidado Legal por dia, pra sua companhia Olhando para o céu sou capaz Mergulhando, seu contato sempre com você 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 Salve Jorge Vou fazer uma homenagem Um amigo pediu uma música Eu acho que tem tudo a ver com esse clima Apesar de hoje não estar tão frio Mas tá valendo cantar essa música aí, tá certo? Já, Will? Um pouquinho mais Homenagem a todos os pessoal que vêm hoje curtir O DVD Nessa linda estação Homenagem a todos os casais apaixonados Homenagem a todos os amigos Os nossos amigos Assim Quando o inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o contorno mudar Alô, Robicinho! Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo Te amo Te amo Eu amo Quero ouvir vocês! Tava essa rosa Tava essa rosa Tava essa rosa Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Ô José Quando o mundo quer nos chegar O que eu quero estar De uma parte O que pode o mundo mudar Alô, isso O que eu quero estar De uma parte O que Te amo Te amo Te amo Meu amor Trago essa rosa Trago essa rosa Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu Pachuva Hoje o céu está tão lindo Quando o mundo quer nos chegar O que eu quero estar Jovem bonito Jovem bonito Hoje o céu está tão lindo Jovem bonito Jovem bonito Jovem bonito Jovem bonito Tá com essa moça, tá com essa moça, meu amor Hoje o céu está tão lindo, hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo, hoje o céu está tão lindo Não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me calça Seu sonho é capaz de acordar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, porque a gente não vê, o coração não sente Receba e diz Ô Salina, e não se exibe Pois corro o perigo Me virei chorar, não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No sangue, eu lhe peço por favor Respeite o sangue, sagrado ou profano Que foi nosso amor Tanto eu não estou Preparado pra te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me calça Seu sonho é capaz de acordar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, porque a gente não vê, o coração não sente Ame vocês, vou te admirar Dos nossos amigos Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No sangue, eu lhe peço por favor Respeite o sangue, sagrado ou profano Que foi nosso amor E foi nosso amor Quase pouco de desejo Quase pouco de desejo A timidez tentou me calar Mas essa vez eu posso guardar E toda hora eu te admiro E toda hora eu te desvelo Quem sabe disso aí? Quem sabe disso aí? Rosalino Quem sabe disso aí? Quem sabe disso aí? Não deixa Se você tem인지 Sem ver Não pode não Eu te juro é pra vida inteira Você pode usar a luz do diabo Não deixa, não deixa Você ama o diabo que não pode ser Não pode não Eu te juro é pra vida inteira Você pode usar a luz do diabo Se perguntares que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram também O danado do amor pode ser fatal Você tem remédio pra cura Me disseram também O amor faz bem E que vença o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama, brilha mais que o sol É muita luz É emoção, o amor Quando a gente ama é o caral do luar Tem abençoar o nosso amor 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 Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai ser também A caminhada é igual Sentindo a mesma direção Vejamos juntos Nós somos ali Lágrimas na vitória Sempre na devota glória Somos a escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar A indecisão Nunca se desespera Sempre ali pra estender a mão O maior valor no ar O maior valor no ar É bem com o irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar A indecisão Nunca se desespera Sempre ali pra estender a mão O maior valor no ar É feito o irmão Com sentimento natural E acontece com razão É Deus É Deus Que escolhe Quem vai se dar bem A caminhada é igual Sentindo a mesma direção Vejamos juntos Nós Quem sabe ajuda aí Lágrimas Sempre na devota glória Somos um só coração Faz parte Nada vai É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar A indecisão Nunca se desespera Sempre ali pra estender a mão O maior valor no ar Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira Me fletou e percebi Senti maldade Já sentou de a minha Mas se engano Pois eu não sou só de ficar E aí? O que não tem Sou egoísta Mais que dois, amor Se você for Alô, Chussan Mais que Vou te levar Ela viu você Juntinho com a gente Te envolver nos meus braços O cavaleiro Alô, negalu Espero que a bebê na cama Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira Eu me fletou e percebi Senti maldade Já sentou de a minha Mas se engano Pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais cedo O que não tem a miséria Sou egoísta Meu bem Mais que dois, amor Não tem Se você for Do meu sonho Mais que um lance Um romance Vou te levar E o meu amor Te apresentar Te envolver nos meus braços Forçar um homem de pato Um cavaleiro Que treme uma Outra Pra dama Depois Eu te avisei Ao invés de você Eu procurava Mudou, mudou, mudou Mudou, mudou Eu te avisei Que a gente ia não virar Que tanta bênção ia buscar Eu te avisei Que a gente tava mal Você baixou Que se tornou sem sal Eu te falei Que estava sendo assim E você em casa Vim com o outro ruim Você fez coisas Que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu Vagabundo não Vagabundo não Vagabundo não Vagabundo não Vagabundo não Eu te avisei Que a vida é um jardim Que toda a fama Precisa de emoção Eu te falei Que a boca é vim Era um pensado Mas caiu no churro Eu te falei Que estava sendo assim E você em casa Vim com o outro ruim Você fez coisas Que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu Diz que também se arrependeu E não me visei Eu me jubei Que é tarde demais Agora viu que me perdeu Eu te avisei Alô 60 meu padrinho Alô Nelminha Eu te falei Que a vida é um jardim E toda a fama Cidade de emoção Eu te falei Que a boca é vim Era uma sorte Mas caiu no churro Eu te avisei Que estava sendo assim E você em casa Vim com o outro ruim Você fez coisas Que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora 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 Vagabundo Lamento em te dizer Que o sonho acabou Sozinho Essa aprende a viver Bem longe do meu caminhão Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Esse aprendi a viver Bem longe do meu caminho Alô, Tica! Chora, chora Chora, chora Vou chegar Chora, chora Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não manda em homem E você quer me mandar Mulher não manda em homem E você quer me mandar Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não manda em homem E você quer me mandar Mulher não manda em homem Alô, Tica! Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque, homem para o cut Mulher foi feita para o tanque, homem para o cut Esse não me amora, esse é de papo bonita Eu venho de casa, onde eu venho de ser Eu me conheço, de querer viver com os caras Agora mesmo que eu não vou, na casa de sanção Deixa beber em paz, deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz Agora que eu não vou, na casa de sanção Agora que eu não vou Na casa de chansar Mulher não manda em volta E você quer me mandar Mulher não manda em volta E você quer me mandar Lá em casa Nada coisa eu vou fazer Você vem me aborrecer E tô aqui buscando Mas isso não Conheço De falar da caberqueira Fala, 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 dela Mas eu não vou desfraçar Deixa eu beber nem mais 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 Só pegoção Deixa eu beber nem mais Deixa eu beber nem mais Hoje é noite de beber Só pegoção, só pegoção Deixa eu beber Deixa eu beber nem mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô legal, quero mais Antes só o que seria Sei que vou encontrar direito O meu coração A loucofaria Sei que vou significant бар O meu coração O meu coração O meu coração Sonido A louco Minha Minha Vou de casa pro trabalho do trabalho Vou pra casa, na moral Sem zoeira, sem balada, sem mancada Sem marola, eu tô legal Faça sol, faça chuva, o que eu faço pra você Nunca tá bom Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei É minha obrigação Mas eu tenho Regamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Regamações a fazer Mas eu tenho Ajuda na palma da mão aí Alô esquenta De começar com você Paracondê, paracondê, paracondê E-oh Paracondê, paracondê, paracondê E-ah Paracondê, paracondê, paracondê Alô esquenta E-oh Paracondê, paracondê, paracondê E-ah A pia do cheiro de louça O banheiro parece É de busquim A casa toda marrotada E você nem parece Que gosta de mim A casa da queijo arrumada Tem uma vassoura Tão vossa no chão Meus dedos Estão se molando De tanta gordura Que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que eu sou ruim Se eu largar o freio Ai Paracondê, paracondê, paracondê E-oh Paracondê, paracondê E-ah Paracondê, paracondê, paracondê A pia do cheiro de louça O banheiro parece É de busquim A casa toda marrotada E você nem parece Que gosta de mim Uma coisa da queijo arrumada Tem uma vassoura Tão vossa no chão Meus dedos Estão se molando De tanta Ai, 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 ai Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou bonito Se eu largar o freio Vai, 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 vai Paracondê, paracondê, paracondê E-oh Paracondê, paracondê Paracondê, paracondê E-ah Paracondê, paracondê, paracondê Paracondê, paracondê E-ah 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 Estão chegando, iniciando a noite, noite longa, rapaziada que falou que vai fazer samba até as seis da manhã, coisa boa. Gravação do DVD, até as seis, aumentou já. Gravação do DVD do Corélio, rapaziada da Trinca, samba do Esquenta. Pra quem não conhece a gente é o Grupo Alô Confraria, rapaziada que quiser dar uma moral, entrar no Facebook, adicionar a fanpage da galera. Grupo Alô Confraria, acho o perfil, rapaziada do samba do carnaval. Mandando um abraço sempre a rapaziada que a gente comparece, nossos amigos, o pessoal dos caipirenses, os nossos amigos do carnaval, rapaziada da zona sul, rapaziada da zona leste. Vou fazer uma homenagem aí ao meu amigo, um grande amigo que está hoje presente. Fazia muito tempo que eu não vi esse grande amigo. Alô, 60, meu parceiro, meu padrinho de muitas caminhadas. De longas madrugadas. Tamo junto! Não deixo o samba morrer. O povo foi feito de samba. Mais uma vez, cala-vi! Não deixo o samba morrer. Quando eu não puder pisar mais a ferida, Quando as minhas pedras não poderem aguentar, Leva meu corpo, junto com o meu samba, Com meu anel de mama, E trevo a quem mereça usar. Quando as minhas pedras não poderem aguentar, Leva meu corpo, junto com o meu samba, Com meu anel de mama, E trevo a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, Minha escola perdendo ou ganhando, Mais um carnaval. Antes de me despedir, Deixa eu só me estar mais novo, O meu pedido final. Oh, índio! Antes de me despedir, Deixa eu só me estar mais novo, O meu pedido final. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O povo foi feito de samba. E samba pra gente sambar. Não deixo o samba morrer. Não, não! Não deixo o samba acabar. O povo foi feito de samba. E samba pra gente sambar. Ei, saí meu samba. Um ano inteiro. Um professor de tal morrer. Aceitou de fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou. Disse lá pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ouvir. E detalhes de sede. Eu dormi o ano inteiro. E ela jurou. Desse lá pra mim. Mas chegou o carnaval. Ela não desfilou. Vai subir. Não pensei. Não pensei. Eu chorei. Não pensei. Não pensei. Não, não choque. Não! E não sei o que eu queria. Não pensei. Desesperou Perdemos o sal Perdemos o sal Desabou Temporal Foi tanto amor Foi tanto mal Começou Com o final E o nosso amor Foi desabou Foi tanto sorriso sem você Que a gente esqueceu De se gritar Foi tanto sorriso sem você Que a gente brilhou o paladar Que ainda era que a gente pudesse Mudar o nosso tempo Desesperar O nosso amor Foi mais sabor Sentir sabor Recomeçar Pois é O nosso tempo Desesperar Desesperar O nosso sabor Mais sabor Recomeçar Sou teu xodó Morena de tapuã Com saudade Vem me visitar Sou teu xodó Morena de tapuã Tô com saudade Vem me visitar A saudade É sem o teu corpo Na areia Aleia Amor 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 Você que te dá Vou ganhando Sou meu xodó São meu xodó Amor 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 Assim eu vou te amar, até te umedecer A gente se enfora no olhar É água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar É tão bonito A gente tentando querer Mas até a terra tremer É a luz que vemos eu viver É você O meu coração O meu coração Hoje tem paz De recepção Fico atrás Eu encontrei Um grande amor Felicidade Vim Chegou Encontrei O dolor Tem Sifonias Com o mar Essa viagem Desplandou Meu sonho se Realizou Quem sabe dizer Eu quero ouvir A gente se enfora no olhar É água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar É tão bonito o nosso amor A gente tentando querer Passe até a terra tremer Passar até a terra tremer É a luz A noite Manecou Se fez banhar Eu acordar Estou Pensando nela Viver Sem esse amor É o verão do trupador Eu não conseguirei Sem ela Quem dela Se ela voltasse Para mim Agora Agora Meu coração É além de triste Chora 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 Voltaria Sorri Talvez Se ela não Saiba Que o meu amor Ainda Me espera Eu Vivo sonhando Acordado A imaginar O que O que Ela batendo em minha Porta Pra ficar E nunca mais Partir E nunca mais E nunca mais Partir Maia noite A noite Manecou Se fez banhar Eu acordar Estou Pensando nela Viver Sem esse amor Quero ver Todo o teu favor Eu não conseguirei Sem ela Quem dela Quem dela Se ela voltasse Para mim Agora Agora Meu coração É além de triste Chora 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 Voltaria Sorri Talvez Se ela não Saiba Que O meu amor Ainda Eu vivo Sonhando Acordado O que O que Ela batendo Em minha Porta Pra ficar E nunca mais Partir Nunca mais Partir Ela é Dona Ela adorou O sujeito de cada Ela sabe que é maluco Ela manda pra viver Ela manda pra viver Ela manda pra ganhar Ela adorou Ela adorou O sujeito de cada Ela sabe que é maluco Ela manda pra viver Ela manda pra viver Olha o rebolado Olha o rebolado dela Me provocando O documento Sala É minha reputada É minha adoradinha E lembra essa menina Que gatinha ao pedação Olha o rebolado dela Me provocando O documento Sala Eu vou chegar juntinho Dançar agarradinho No meio desse tempo Vou ganhar seu coração Ai 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 Me leva-se gostoso desse maluco Que eu quero ver Ai 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 E gosta do seu corpo Tira o sarro com você Ai 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 E leva-se gostoso desse maluco Que eu quero ver Eu quero ver Ai 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 E gosta do seu corpo Tira o sarro Se ela não tem dono Se ela não tem dono Ela é minha Ela é minha Ela não tem dono Se ela não tem dono Ela é minha Ela é minha Ela é minha Se ela não tem dono Se ela não tem dono Ela é minha Ela é minha Se ela não tem dono Ela é minha Quando essa vez te pegue de jeito Compartilha quem abre com você Fica aqui dentro do meu filho Eu quero essa noite de mim Eu vou te dar todo o carinho Vou fazer me apaixonar E viver com você bem sim Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Se você me almoçar Chega assim que eu vou que vou Tinha noite sem barra Se acabar com muito amor Se você me almoçar Chega assim que eu vou que vou Beijo Ai, 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 ai Dessa vez te peguei de jeito Compartilha quem abre com você Fica aqui dentro do meu filho Meu coração não vou te perder Eu vou te dar todo o meu carinho Vou fazer me apaixonar E viver com você bem sim Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Se você me almoçar Chega assim que eu vou que vou Tinha noite sem barra Ai, ai, ai Dessa vez te peguei de jeito Se você me almoçar Chega assim que eu vou que vou Tinha noite sem barra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A gente é alegria, coletividade A gente é alegria, pura conhecia A gente é da favela, é do assalto A gente é da elite, é da galé A gente é do povo, do velho, do novo Sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagão de futebol e patocada Tamo junto na queimada Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagão de futebol e patocada Tamo junto, olha gente é isso aí A gente, a gente é a alegria Coletividade, a gente é história dignada A gente é a alegria, pura poesia A gente é o futuro da gamarineira A gente é da panela, é do assalto A gente é da elite, é da galê A gente é do povo, do mundo, do novo Sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Bem divulgadinho É isso aí gente, a gente quer agradecer mais uma vez Tudo que é bom dura pouco A gente queria agradecer mais uma vez A rapaziada do Esquenta Pessoal da Trinca 30 anos de muita alegria Mandando abraço muito especial Rapaziada do Bloco da Trinca Tá todo mundo aí Tá certo? A confraria azul e branco também tá presente Pessoal tá lá na churrasqueira É isso aí Vamos botar pra cima Vamos sair fora Vamos embora Vamos perguntar só uma vez aí pra rapaziada Tem colorado aí? Eu não escutei, eu não escutei Tem colorado aí? Ó, agora ficou bonito Alô nação gremista Ih, gente Chegou Alô nação gremista Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não quero cadeira Não quero cadeira do milagre Eu vou de aqui pra nada Pra sentir mais emoção Porque meu time Guarda pra beber E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu time Guarda pra beber E o nome dele são vocês que vão dizer Domingo Eu vou pra baracadá Vou torcer por tímido e vissou Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de picadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira do milagre Eu vou de aqui pra nada Pra sentir mais emoção Porque meu time Guarda pra beber E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu time Guarda pra beber E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, 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 oh 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 Valeu gente Beijo no coração de vocês Vou pedir pra você mudar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Se papai gira Se papai gira Se mamãe gira Eu vou girar também Se papai gira Se papai gira Se mamãe gira Eu vou girar também Gira papai, gira papai Filho que é filho, te honra, mas não cai Gira papai, filho que é filho, te honra, mas não cai Se papai gira, se mamãe gira, eu vou girar Se papai gira, se mamãe gira Vamos assim, vamos assim, vamos assim Sou resistência, sou do samba, sim senhor Vou pro meu bote, na palma da mão, palma da mão Sem bala décima Sou resistência, sou do samba, sim senhor Vou pro meu bote Que pode me ganhar, que 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 mora, que 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 feche E mesmo assim, sou do samba, e mesmo assim, sou do samba, que eu posso ver Joga cavalo, que é hora de cantar Da ninguém chega, que o samba não pode parar Joga cavalo, que é hora de cantar Da ninguém chega Vigipabá, 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 que é você o meu grudinho O samba continua Tamo junto, tamo junto Vamos fazer essa abertura Isso é só uma coisinha pra gente aquecer Pra quem não conhece, a gente é o grupo Alô Confraria Tamo chegando bem devagarinho, bem divulgadinho Como a gente fala Tamo fazendo a abertura, a noite é longa A noite tem Tagode do Dorinho Tem a gravação do DVD Rapaziada já tá aí A gravação do DVD vai ser especial Tem um monte de músico na casa Rapaziada toda chegando Não chegou todo mundo ainda Vai virar o caldeirão Vamos fazer um pedido ali que pediram pra nós Um pouco fora da nossa linha Mas a gente também gosta de cantar Vamos fazer Vamos suar Pode esperar que eu tô chegando aí Hoje é o dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie É muita lenha pra queimar Ô, Lili Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar a mim e você O segundo andar Hoje, Guaraná e amendoim Hoje eu tô rapidinho de capixar É que só você me deixasse ir Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gelar Pede um confraria Pede um sol É muito chandom É tudo de bom Alucineon Ajeito para tom Depois eu morrar É muito chandom É tudo de bom Pra não se estressar Alucineon Ajeito para tom Depois eu morrar Pode esperar que eu tô chegando aí Hoje é o dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar a mim e você O segundo andar Pode Guaraná e amendoim Hoje eu tô rapidinho de capixar É que só você me deixasse ir Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gelar Põe aquele vinho pra gelar Põe aquele vinho pra gelar Põe o confraria Pede um sol É muito chandom É tudo de bom Alucineon Ajeito para tom Depois eu morrar Que deliciar É muito chandom É tudo de bom Pra não se estressar Alucineon Ajeito para tom O homenagem é o ferrunde Você já sabe Eu preciso te dizer Eu te queria amar Eu falo como você Você me olha De uma amiga Eu vou dançar Me remolando E na minha frente Pra me acompanhar Se liga na ideia Que de alguém te cavando Que de um teu cheiro Te compreendo Mas quem diria Que depois daquele dia Eu iria te encontrar Se você me deixe amor Eu quero sempre mais um pouco Se não quiser me gargou É melhor meter o pé Que já tem o da que me quer Se você me deixe amor Eu quero sempre mais um pouco Se não quiser me gargou É melhor meter o pé Tamo junto Alô meu técnico de som O melhor do Brasil Tamo junto Alô meu técnico de som 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 Se você me deixa louco, eu quero sempre mais um pouco É melhor meter alguém que já tem Se você me deixa louco, eu quero sempre mais um pouco É melhor meter alguém que já tem Aula 60 do PS Vamos relembrar então O que você me deixa louco, eu quero sempre mais um só esse Parece que a vida comando tem gente pagando o que deve Mas sou malandro, tem dado no chão Acho melhor, mas só teve perdão O que você me deixa louco, querido, ouvido Pois já foi taíto, não quer vacilar outra vez Põe a primeira roupa sem polícia E o Maris é romante sem risco O rodo passando, família chorando Criança gritando O tempo julgando, mas sigam falando De quem tá brigando, pode esperar Canta! Criança gritando, mas sigam falando 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 O tempo chegando, mas sigam falando de quem tá brincando Ho, 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 ho Quando passaram, eu me lembro da minha vida Eu sempre me guardar de se igual Oh, mãe, olhando por nós Nas mãos auxílios teus Tantas guerras santas, mágoas, nada disso valeu Oh, mãe, olhando por nós Nas mãos auxílios teus Tantas guerras santas, mágoas, nada disso valeu Oh, chegando Vou extravazer Vou extravazer Vou extravazer Vou extravazer Tantas guerras santas, todas as horas da vida Antes que eu te esqueça Continuo Sozinho A saúde Vida 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 Dentro desse, eu aceito a resposta Em São Paulo, terra de amanhã, céu A garoa, rasga cá, é a torre de Babel Família brasileira, dois ponto mundo Eu sou pro meu tio, o mundo, sou Agapulto, busca a minha reação A banda sempre vai, passando Mas o filho pode, sem pai Ei, cheio, eu quero sozinho se eu não pensar Sozinho se eu não pensar, sozinho se eu não pensar E a favela ouviu Um vizinha de bom, ele estraga o fuzil Admitou, eu ganho bonito, é Eu não sei fazer, interprete, menino, casete Se eu tava um pouco, mas eu não tô um pouco, mil Não, eu acho, eu digo, não joga suja e eu Não, que eu acho, esse é o problema de montão De canavão, a canavão, a nossa É o nosso leão, eu vou te fazer, sou que tá Problema de montão, eu tenho mil, mil, vida Inacreditável, mas é o filho, milita Eu venho de vocês, eu não espero Chegue embora, gira, gira, não é um dia, né? Esse negócio é meu, subiu Cê te trouxe, eu acho que tudo bem Cê te deu, viu? Mas é isso, eu abriu, porque eu não dizia Alô, confraria Alô, alô, alô Coisa linda Quero ver se você sabe ajudar, então Sendo contigo, só peço no lar Tomo contigo pra gente se amar Eu tenho medo de me separar Só tô pedindo pra não pressionar Faço uma vez, quero abrir vocês aí Sendo contigo, só peço no lar Eu tô contigo pra gente se amar Alô, restiga Eu tenho medo Fogo de medo Já pensou da hora Se você me colete Abra a porta agora Eu não posso comer daqui Eu fiz uma jura Mas não tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei ligar A coração, agora não, não se atrasar Alô, a gente sabe toda a voz que eu desejo Alô, a gente sabe que não pode mais ainda Será que é amor? Só pode ser amor Se eu morro do mundo, coimido, me amendo Liga na curva do teu corpo e já sei de cara Será que é amor? Só pode, só pode, só pode, só pode, só pode vir Eu não contigo pra minha saudade Eu não contigo pra gente se amar Eu não contigo pra gente se amar Eu não contigo pra gente se amar Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de pegar você Eu não contigo pra gente se amar Já pensou da hora Se você me confere em mim Já pensou da hora Eu não posso comer daqui Eu fiz uma jura Mas não tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei me ligar A coração não dá pra não se atrasar A gente sabe toda a força que eu desejo A gente sabe que não pode pensar em uma lei Será que é amor? Só pode ser amor Se eu mando muito pra ir pequeno E cada curva do teu copo e já sai de cama Será? Só pode que ela vim vocês aí Se eu tô contigo Mudou, mudou O combinado foi não comer nada Só me vem momentos de tenso de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Com o combinado, subocado, final dá pra socorrer Mas foi fugindo do nosso contorno Foi guiando o fogo e agora quero combinar Não tem bombeiro que apaga esse fogo Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta É uma total abstinência do prazer Eu vou ser minha liberta Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta É uma total abstinência do prazer Eu vou ser minha liberta O combinado foi não comer nada Só me vem momentos de tenso de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Com o combinado, subocado, final dá pra socorrer Mas o fugindo do nosso contorno Foi guiando o posto e agora quero combinar Não tem bombeiro que apaga esse fogo Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta Mas o corpo não aumenta Eu vou ser minha liberta Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta Magrinho, é uma total abstinência do prazer Eu vou ser minha liberta Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta Eu vou ser minha liberta Eu já até devo ficar distante de você Mas o corpo não aumenta É uma total abstinência do prazer Eu vou ser minha liberta Como assim? Eu posso jejuar por ti Difícil, difícil é me cansar De ouvir A roquidão da sua voz Cantando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Lá vem você Teu O além do teu olhar Eu sei Eu posso desenhar A luz Com você Alô, Rafaão Reproduci com perfeição Pois mais eu posso detalhar Não pode usar imaginação Eu tô querendo Aceita aí, aceita aí Seja o meu amor Receba o meu amor Receba o meu calor Que nem pra ver Se eu tô te vendo Alô, partilha Alô, Rafaão Alô, Rafaão Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Receba o meu calor Que nem pra ver Alô, partilha O além do teu olhar Que nem pra ver Alô, partilha É uma total abstinência do prazer Alô, partilha Alô, partilha Alô, partilha Alô, partilha Eu sei Eu posso desenhar Você Eu conduzi com perfeição Se as mais do posse Gravados na imaginação Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor Receba o meu amor Receba o meu amor Que nem pra ver Essa dor E vir de rei Eu era feliz Eu era feliz Quando as oração Tô doente de saudade Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Você deve ter o meu amor Você deve largar a chama Vamos ver lembrando então Vamos ver lembrando assim Se quer fugir do nosso amor, não seja tão bovarde e vai se arrepender Por usar as ervas da paixão, meu coração pode doer Você que sempre avisou, brincou e só ganhou, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou, levar alguém a sério pra não se envolver Mas você se apaixonou, já não consegue esconder a nossa relação Não é só mais um caso, não foi só prazer, é amor, é paixão Pago pra ver, pago pra ver Passamos uma noite, você deu pouco pra te amar de novo Pago pra ver, querer fugir de mim, fazer de mim, dá um pouco Pago pra ver, depois de tudo que passamos, você conseguiu esquecer Pago pra ver, pago pra ver Passamos uma noite, você deu pouco pra te amar de novo Pago pra ver, querer fugir de mim, fazer de mim, dá um pouco Pago pra ver, pago pra ver Peço perdão, eu não fiz, foi cegueira eu que fiz, não tive tal pretensão Só não posso te esquecer, pois você é a luz que nos conduz a onde for Se me quiser cantar Vou fazer, vou te lembrar Ao sombraço do amor Só não posso te esquecer Você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser cantar Vou fazer, vou te lembrar Ao sombraço do amor Tá me dando um calafri Quem pensar na solidão Esse amor é um desafio Ao cemite está baixo Chuva fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua ir dominada Eu me desço quem? Tela, tela, tela Tela, tela Tela Vomassi, vomassi Bicho pegando, gravação no DVD Samba do Corério, do Esquenta Alô, esquenta! Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma de vagar que desse jeito ninguém pode dormir Samba que a gente não escolhe hora nem lugar Te confame com a vontade de comer Você me vê, me mostra, me sobe cedo, se acende a nossa mente, seja a minha tada Segura a pena, tem que ser de vagar, eu quero ninguém ouvir Vou por amor, eu sou um pouco a pouco, eu vou não escapolher Se alguém nos pega, é sacanagem, quebra no clima, nessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando pode, tu tá todo onde fica essa noção A gente tem a cegueira, é saber Aí é outra dimensão, quando parece uma dor Que nada fica pra demor E nada fica pra demor E nada fica pra demor E nada fica pra demor Estão aplicando, povo e tempo e você em classe Sussurrando, segurando o baralho Tô viajando, sai da boca Tô se rascando, minha roupa Embaixando os meus fãs Embaixando Homenagem a todas as mães do Brasil Vai Agora eu sei teu sofrimento Vai Minha mãe Agora eu sigo a tua dor Agora eu tô no teu lugar Agora eu sigo a tua passão É tão difícil se ver Agora eu tô no teu lugar A gente pensa que sabe de tudo Mas na verdade não sabe de nada A verdadeira escolha é a vida A gente aprende levando porrada Mãe A gente aprende levando porrada A gente aprende levando porrada Como assim Um dia eu saí por super nessa estrada Teu coração foi meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura Perdi tanto tempo Tantas vezes sei que podia Se eu não sabia Se eu não sabia Se eu não apaixão não sabia Quando cansei do hotel Com a primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Com a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia tocar Sente uma doer, amor Ah, perdoa meu amor Ah, sente uma doer, amor Ah, perdoa meu amor Eu até pensei em te ligar Mas achei melhor te procurar Não tô conseguindo mais viver Sem você Quero lutar o fim da solidão E tá machucando o coração Não tô conseguindo mais viver Sem você Sinto o vazio do peito, pode crer A saudade faz me enlouquecer Temos momentos de paixão Tanta emoção, tanto pra... Tanta emoção, tanto pra... Tanta emoção, tanto pra... Tanta emoção E aí